Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E é isso aí pessoal, quase uma semana que já temos o joystick Testei bastante e hoje venham aqui dar algumas sugestões do que pode ser feito para melhorar o joystick Ah Jeff, você já tá esculambando assim que falando que o negócio não presta, que o joystick tá ruim, blá 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 Não, gafanhoto, calma aí meu parceiro Vou apenas dar algumas sugestões do que pode melhorar, cara Não existe nada bom, o bastante que não possa ser melhorado, nada é perfeito O joystick do Banglore tá muito bom, porém se fizer algumas mudanças aí pode ficar melhor ainda, beleza? E como os outros vídeos de sugestão aqui no canal do que poderia ser acrescentado no Banglore já foram ouvidos Esse daqui eu acredito que não será diferente e com certeza vai chegar até um responsável da Sink Para que a mudança possa acontecer Se você concordar com o que eu vou falar aqui hoje, cara, ganca o like, compartilhe o vídeo Para que mais pessoas possam ver e que chegue até a Sink Não esquece de se inscrever no canal se você for novo aqui, beleza? Temos vídeos todos os dias E vamos lá pessoal, sem muita enrolação, vamos direto para o que interessa Em uma das telas tem aqui o joystick da forma convencional que temos hoje E na outra tem o joystick que acabei personalizando, mudei algumas coisas da forma que acredito ser a melhor Vamos iniciar falando sobre o lado esquerdo do joystick, o analógico Ele não é fixo, é algo que eu acho que não é tão bom Eu prefiro fixo e muita gente prefere fixo também, beleza? Mas isso aí, se a Sink não mudar, tudo bem, esse não é o maior dos problemas O problema aqui é o seguinte Sabe essas três opções que a Sink colocou ao lado do analógico, do joystick Que é do placar, de informações e também para você voltar até a base Cara, eu simplesmente odiei isso Mas por que, Jeff? Cara, pelo simples motivo Essa área próxima ao analógico é uma área utilizável para isso Para você arrastar, movimentar No momento de um ATF, as chances de você abrir um placar Ou você tentar dar um recar Ou abrir aquele menu de informações É muito grande Eu joguei essa semana e em uma só partida Eu abri essa parada umas 15 vezes Eu fiquei puto No momento de um ATF eu estava abrindo o placar e ficava sem entender nada Eu só estava mexendo o analógico E do nada tocava ali e já abria Isso acaba atrapalhando muito Essa área é do analógico, do joystick Então não pode ter mais nada ali Tem que ser retirado, beleza? Já já irei apresentar uma solução para isso, beleza? Vamos falar agora do outro problema aqui O outro problema é no botão de você farmar minions Já é o botão de farmar minions Mas o que é que tem esse botão? Esse botão ele está mal posicionado Mas como assim mal posicionado? Como você pode ver aqui o botão de torre O espaço que ele tem ali Entre a lateral do seu celular O fim da tela O Ultimate E o de atacar geral De forma geral que estiver próximo A distância é a mesma Entre a borda do seu celular A terceira skill e o ataque Isso faz com que você não erre o foco na torre Você vai acertar em cheio Você vai clicar bem centralizado ali Então está ótimo Porém O de farmar minions não está assim O de farmar minions Ele está quase no limite da tela Isso é muito ruim Principalmente para quem utiliza películas de vrido Acredito que a grande maioria esmagadora Das pessoas que utilizam Que jogam Vinglory no celular Claro Utilizam películas de vrido Celular hoje é caro meu parceiro Você não vai dar um vacilo de perder E o que acontece é que a maioria das películas Ela não preenche toda a tela Toda a parte de vrido Apenas o Tox Queen Agora toda a parte de vrido Ele não o protege E isso acaba complicando um pouquinho Porque esse botão fica no limite Então quando você vai utilizá-lo Acaba errando muito Você vai clicar o dedo ali Fica a metade fora da película de vidro A outra metade também Então isso acaba atrapalhando muito Ele tem que ficar mais centralizado Jogar um pouquinho mais para cima Para que a distância Entre a primeira skill E os ataques normais Ali o botão de ataque principal Seja a mesma Assim como é na torre Eu acredito que isso na verdade Foi um pequeno erro aí Que assim que cometeu Acabou não percebendo Mas claro que ainda estamos em um período aí De teste Muita coisa vai mudar E um vídeo assim como esse Serve para ajudar a melhorar Mais uma vez galera Eu não estou atacando assim Que nem o Venglory Estou dando uma sugestão Para que possa melhorar Então esse ícone aí de farm Ele tem que levantar um pouquinho E sair dessa tela Essa é a solução E vou mostrar essa solução aqui Para vocês agora Olha só essa tela de joystick Que acabei criando Na verdade Modificando aqui O problema com os botões Ao lado do joystick A solução foi essa Uma solução que ainda deixou Bem bonito Sabe ali abaixo Das informações Que você pode mandar Os sinais e tudo mais Ao lado da loja É o melhor local Aquele local está vazio Melhor local Para você colocar Todas essas informações Como placar Como recal Como as informações De habilidades do herói E tudo mais Ficou bem posicionado Não atrapalha o jogo De forma alguma Está num lugar Muito Muito Bom Então ali não atrapalha Essa foi a solução Que encontrei Para esse problema Dessa forma O lado esquerdo Da tela Fica só para o analógico Agora você pode Movimentar ali Sem problema Que não vai te atrapalhar Você não vai Acabar abrindo Um placar E vai se perder Todo na TF Não Você pode jogar A vontade Que agora Não vai atrapalhar E a solução Para a questão Do botão Ali Domínio Foi levantar Um pouco mais Agora como fiz Nessa imagem Está vendo a diferença É a mesma distância Entre a primeira skill E os ataques padrões Então está a mesma coisa Essas foram as mudanças Que encontrei Para esses problemas Que foram os únicos problemas Que realmente encontrei No joystick do Venglory E acredito que com essas mudanças Vai melhorar muito Gostei muito De todo o restante Do joystick Da forma de focar herói Tudo mais Isso eu curti muito A forma de utilizar as habilidades Eu estava preocupado Com essa questão Das habilidades Que precisavam De um alvo Ou habilidades Condoniária Também E a Senki Fez uma forma bacana De isso acontecer Beleza Eu espero de coração Que esse vídeo Chegue até a Senki Que eles pensem A respeito disso De tirar Essas opções Ao lado do joystick E colocar naquele canto Que está muito vago É ótimo Se eles ficarem ali Não vai atrapalhar Em nada E claro Vai facilitar demais Para que ninguém Acabe se perdendo Na hora de arrastar O dedo lá Para movimentar Seu herói No meio de uma TF Porque meu filho Na hora da TF A bagaceira come Meu parceiro O cara cria até 12 dedos E vai para cima É, não é 10 dedos Não é 12 dedos A bagaceira rola Então é bom Não ter nada Para atrapalhar Meu dedo Não é nem tão grande assim Imagine quem tem Aqueles dedão de gorila Meu parceiro Cada dedado é errada Que você não faz ideia Dessa forma Eu tenho certeza Que vai resolver Esse problema Então é isso Jovens Esse é o feedback Que tenham a respeito Do joystick Do Inglore Assim que eu tiver Alguma sugestão bacana Para que possa melhorar Nosso querido e amado jogo Queria fazer outro vídeo Aqui no canal E conto com a força De vocês Para fazer essa mensagem Chegar até a Senk Beleza? Lembrando que amanhã Meio dia e meia Tem vídeo novo Aqui no canal Estou pensando em testar O Vox no joystick Será que dá certo? Será que funciona? Bom, saberemos amanhã Deixe a sua opinião Aqui abaixo Sobre esse vídeo Sobre o que você acha Que deve ser mudado Para que possamos ter Um controle perfeito O joystick Nuvem Glória Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau!